Pega o meu telefone Hã? Não! Tivei jantar aqui em casa Cê é louco, cachoeira? Matar a fome e some, come, passa, come, bate Oh, Jesus! Não, não, meu Deus! Santa Maria, mãe de Jesus, Jesus de Nazaré! Depois eu peguei meu contato Amor não está no contrato Quem quer me amar ou vem procurar É pra comer e rosar Eu não entendi o que ele falou